Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, conforme prometido, hoje vamos falar sobre os novos Ryzen 7000 que irão sair agora no início do ano, em janeiro de 2023. Estamos a falar da versão 7000 não X, que irão sair agora no início do ano, mais baratos, a consumir menos e basicamente com o mesmo desempenho que as versões X. Portanto, vamos ver aqui, algumas notícias têm saído e alguns slides oficiais da própria AMD a mostrar o que é que podemos esperar sobre estes processadores e qual será mais ou menos o preço que irá estar à venda estes processadores. Antes de começarmos, se quiserem, passem na descrição do vídeo, tem lá a minha Twitch, se quiserem passem na Twitch para falar comigo sobre estes assuntos, ver jogos, ver configurações, seja o que for, o link está na descrição, deem lá uma pista de olhos, estamos quase nos 4000 seguidores na Twitch, portanto, eu agradeço imenso. E, se não estão subscritos a este canal, façam um sub, porque estamos quase, quase, quase nos 10 mil. Eu gostava de até o final do ano chegar aos 10 mil, mas não vai ser possível. No entanto, quanto mais próximos, melhores. Lá em baixo tem um botãozinho de subscrever. Não custa nada, é gratuito e ajuda imenso o canal. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software. Neste momento, vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro a OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e, mal efeito em pagamento, deverão receber o código na vossa conta, assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta apenas procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows, e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Posto isto, vamos ver aqui no videocard. Tem aqui uma notícia de alguns documentos que saíram cá para fora da parte da AMD, a mostrar o que é que vamos esperar a nível de desempenho destes CPUs, a nível de preços e até alguns comparativos com a série 5000 da AMD, com os novos 7000 não-X que irão sair no início do ano. Portanto, se vamos aqui ao videocard, temos aqui a notícia, e ele diz que tem data de lançamento dos Ryzen 7000 série não-X para dia 10 de janeiro, teoricamente, sairá dia 10 de janeiro, e eles aqui mostram-nos alguns postadores que irão sair. Eu já tinha feito um vídeo a dizer quais eram os postadores que iriam sair, a versão não-X, e aqui confirma exatamente aquilo que eu tinha dito, que é o 7900, 7700 e o 7600. Depois aqui temos a dizer que é 12 cores, 8 cores, 6 cores, e temos também os preços. A nível de watch, todos eles consomem 65 watts. Uma das notícias que eu já vi, que não sei se refere aqui, ou acho que não, mas é que todos estes CPUs trazem um cooler incluído. No caso, o 7600 é o cooler normal, o Stealth, e depois no outro é aquele cooler XPTO com RGBs, que normalmente vinha nos 3800 ou 3700X, aliás. Portanto, deve ser uma variante desse cooler. Aqui, podemos ver que o 12 cores tem um boost de 5.4 GHz, o 7700 5.3, e o 7600 5.1. Se formos a ver a nível de preços, o 7900 está a 429 dólares, o 7700 a 329 dólares, e o 7600 a 229 dólares. O que é que acontece? Estes preços, eu vou falar assim por alto, porque nós não sabemos ao certo quanto é que estará a revenda cá em Portugal, mas, se for algo parecido com aquilo que houve com os processadores anteriores, tentem colocar mais ou menos 50 euros em cima do valor em dólares, e terão o valor em euros daquilo que custará cá. Mas, o que acontece é que os novos Ryzen 7000, 7900X, 7700X, 7600X, todas tiveram baixas de preço. E, neste momento, se nós formos ver, o 7600X, por exemplo, está a 299 dólares, euros. O 7700X está a 499,90. E o 7900X está a 559,90. Se nós formos aqui, por exemplo, este aqui, o 7900, ele fica mais ou menos perto dos 500 dólares, ou dos 500 euros, a versão não-X. Ele está na impromoção, são menos 60 euros que a versão-X. O 7700, está a 329. Se a gente puser aqui para aí mais 50 euros, mais ou menos, ele fica muito próximo dos 400 euros. Ele está à venda a 410. e este aqui, o 7600, está a 230. E se nós pusermos mais de 50 euros, fica perto dos 300 euros, que é o que ele está basicamente agora. Está a 299,90. É menos um bocadinho. Ok. No entanto, a diferença de preços não é assim tanta. Desde duas uma. Ou, e se calhar é o que vai acontecer, não sei, as promoções que estão agora nos Ryzen 7000 vão voltar aos preços que estavam, do lançamento, e estes ficam, e estes preços, para serem mais baratos e compensar mais e as pessoas investirem mais nestes. Ou então, não sei o que é que eles vão tentar fazer a nível de preços. Porque a diferença de preços não é assim tanta quanto isso. Pelo menos, eles aqui até próprios dizem que, por exemplo, cerca de 20 dólares de diferença entre a versão-X e não-X. E se for o caso do 7600X, a diferença são 10 dólares entre as versões-X e não-X. Portanto, assim, não sei até que ponto para eles, pelo menos em dólares, não compensa assim tanto. Cá em Portugal, vamos ver o que é que vai acontecer. No entanto, sendo mais barato, mantendo o mesmo desempenho, é sempre bom para nós. Aqui, temos a comparação relativamente às versões-X. Por exemplo, os cores e os stress são exatamente igual. O que muda é o clock base e o boost clock de cada um deles. Por exemplo, o 7900X, o base são 3.7 em vez de 4.7 que era no 7900X e o boost clock é 5.4 em vez de 5.6. A diferença não é muita, são 200 MHz, por isso, em jogos, vocês não vão tentar grande diferença. Depois temos aqui o 7700X com o 7700X, o base clock 3.8 em vez de 4.5 e o boost clock 5.3 em vez de 5.4. Este aqui vai ser basicamente a mesma coisa, o desempenho porque estamos a falar de 100 MHz de diferença, não é muita. Na Nibble Jogos vai ser exatamente igual. O de 6 cores passa de base 3.8, aliás, é 3.8 em vez de 4.7 e de 5.3 passa para 5.1 GHz, 200 MHz de diferença na mesma. Portanto, não vai ser muita diferença no Nibble Jogos e, sendo mais barato, ainda melhor. Agora, se nós formos ver aqui, eles lançaram alguns, ou isto é um dos gráficos teoricamente da AMD, a mostrar o desempenho comparativamente, por exemplo, o 7900X com o 5900X. E podemos ver aqui em alguns jogos, por exemplo, Dota 2 são mais 31% de desempenho, Shadow of Tomb Raider mais 18% de desempenho, no Borderlands 3 7% de desempenho e no CSGO são mais 18% de desempenho comparativamente um com o outro. Isto aqui depois é Blenders e afins, não é que me interesse muito isto, mas temos aqui também alguns jogos a mais que eles testaram, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla a diferença são 3%, do 7900 para o 5900X, o Frontier as 3, isto traduziu, o Borderlands 3 são 19%, o CSGO 17%, F1 2021, 35%, é imenso, Far Cry 6, 34%, passa de 131 FPS para 176, Fortnite 10%, passa de 247 para 270, temos League of Legends 11%, 1% no Metro Exodus, temos 26% no Shadow of Tomb Raider, 30% Strange Brigade, 29% no Total War Warhammer, acho eu, deve ser isso, está traduzido em português, e o World of Tanks está com 10%, então, em média, o 7900 é 19% mais rápido que o 5900X, isto é sempre bom, porque, primeiro, bom aquecer menos, bom consumir muito menos, e vão ser mais baratos, portanto, é uma mais-valia para todos, vai ser melhor, por isso, quem estava à espera de montar uma build Ryzen 7000, esperem agora até o início do ano, estamos quase aí, dia 10 é já, daqui a duas semanas, acho eu, mais ou menos, estão já aí, esperem um bocadinho, comprem um processador mais barato, já vêm com cooler, se não quiserem gastar dinheiro em cooler, e depois acrescentam uma board B650 das mais baratas e ficam com uma build top, a nível de jogos vai ser praticamente a mesma coisa com as versões X, por menos dinheiro, e depois, a parte mais importante é que tem upgrades de futuro para fazer, eu ainda no último vídeo falei do Intel do 3500, que é um ótimo processador pelo preço, vai sair, a única cena que eu não gosto tanto é que a nível upgrade está um bocado limitado porque é aquilo de próximos processadores que saírem da Intel, vocês vão ter que comprar nova board, então se for uma board com DDR4, ainda vão ter que comprar a board e memórias DDR5, portanto, aqui, investindo nisto, que se calhar é um bocadinho mais caro do que ir para a 13ª geração da Intel, dependendo daquilo que vocês comprem, se comprem com DDR5 é mais ou menos ela por ela os preços, mas poderá ser um bocadinho mais caro ir para o Ryzen 7000, mas, no futuro, se quiserem fazer upgrades é só tirar um processador, meter um novo e fica a funcionar, não tem problema nenhum, não vão ter qualquer tipo de stress. Portanto, isto foi a informação que nos saiu dos novos Ryzen 7000, se estão para sair agora no início do ano, digam-me se vocês estavam à espera destes processadores, se não sabiam e ficaram a saber agora com este vídeo, se estão a ponderar a comprar algum destes processadores que eu vos mostrei hoje, se sim, digam-me nos comentários o que vocês acham e qual o processador que vocês estão a pensar em comprar. Já sabem, se quiserem, a minha Twitch está lá em baixo na descrição do vídeo, é só clicar no link, vir lá dar uma vista de olhos fazer-se seguir e sempre que eu estiver live vocês recebem a notificação, portanto, se quiserem, o link está na descrição. Muito obrigado, beijo neste rabicho, façam like, subscrevam o canal e vemos-nos no próximo vídeo ou na próxima stream. Fui! Again, não se sobrando, pra врiete, também não se servirem. Inscreva-se os partéis, E aí ault eu formei da Ouestros? 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 Tchau, tchau.